Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Restanho. Estamos com Eurotruck Simulator 2 novamente, mapa EA versão 3.0.1, pack de rebox do Rodrigo Mota da Pegasus Implementos e o tráfego do Jaycee Cat versão 1.3. O mapa EA você consegue baixar aqui no nosso canal, na seção, na playlist EA Downloads, o tráfego do Jaycee Cat também aqui na nossa seção Downloads, só que daí na seção Tráfego Downloads e o pack do Cargas Excepcionais do Rodrigo Mota você consegue baixar no Facebook, procura por Pegasus Implementos que você acha a page lá do Rodrigo Mota, beleza? Então tá bom, todos eles funcionando direitinho com o mapa EA, lembrando que o pack do Jaycee Cat, as defs, você precisa baixar o que tá no nosso canal, porque aí funciona direitinho sem bugs, beleza? Então tá bom, moçada. Então, você que conhece o projeto do mapa EA, seja muito bem-vindo. Gostou? Dá aquele likezinho famoso lá, que nem diz o Jaycee lá da Atlantis Games, soca o dedão no like. Compartilhe nas redes sociais para ajudar o nosso canal. Bom, moçada, depois de uma chuva de American Truck Simulator, a gente precisa continuar, porque nossa paixão ainda continua sendo o Euro Truck Simulator 2, por conta do mapa EA, que ele é o mapa explorando a América, que traz as rodovias brasileiras para dentro do Euro Truck Simulator 2. Mas, nós temos um compromisso muito forte com a SCS, de inclusive divulgação dos jogos da SCS, então nós incentivamos você também a comprar o American Truck Simulator, porque é muito bom, muito show de bola. Nós fizemos várias lives aqui no canal, mostrando o jogo, comentando o jogo, respondendo as perguntas da comunidade. Então, se você tem dúvida em relação ao American Truck Simulator, dá uma passadinha no nosso canal, na playlist do American Truck Simulator, e dá uma olhadinha nas nossas lives. São cumpridas as lives? São, mas vale a pena dar uma olhada, porque a gente respondeu muita pergunta, muita dúvida da comunidade. Então, se você está pensando, será que eu compro, será que eu só não compro, dá uma passadinha lá, veja, tire as suas dúvidas na nossa live, que você vai optar por comprar, porque está muito show, muito show de bola. Bom, turminha, então, agora eu estou falando de ETS2. Galera, nós demos uma paradinha nas edições do MAPA por conta do lançamento do ETS, e por conta de todo o trabalho que nós tivemos de ajudar a SCS na divulgação do jogo. Inclusive, eu gostaria de agradecer a SCS por fornecer uma aqui do jogo, antes do lançamento, dessa forma a gente conseguiu fazer uma live antes do lançamento do jogo, já inclusive para mostrar o jogo para a moçada. Isso não eximiu a gente de comprar o American Truck Simulator, então, às vezes a moçada fala, é, ganhou, aí no clã, fica aquele nha, 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 sabe aquele nha, nha, fica aquele nha, 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 não sei o que. Então, moçada, só para falar para os senhores, só o MAPA comprou sete licenças do American Truck Simulator, sete, sete. É, não é mole não, né, eu, eu, Roberto, comprei duas, porque eu tenho vários perfis, então, eu acabo utilizando várias licenças de ETS2, eu tenho quatro, eu tenho quatro, licenças de edição, licenças de multiplayer, e é essa daqui que é a que eu jogo, é essa aqui que eu jogo, que uso para fazer vídeo, mas eu tenho quatro licenças de ETS2 compradas, só eu. O MAPA já chegou a 140 licenças compradas de jogos diversos da ETS2, e agora estávamos em 130 e poucas, e agora com essas sete novas do ETS2, a gente chegou em 140. Então, nós sorteamos licenças, nós doamos licenças, a gente faz o que a gente consegue para ajudar a ETS2, e nós sortearemos em breve também uma licença de ETS2, que agora é novidade, então a moçada está bem afoito. Então, pode deixar que nós vamos organizar um sorteio bem bacana para ganhar um ATS2. E nós temos um outro processo de sorteio em andamento, que um dos nossos patrocinadores, que vai ser a Nextteam, nós vamos sortear em parceria com a Nextteam, seis licenças, seis turma, seis, seis licenças de EUROTROXIMULITOR 2 para a comunidade. Porra, moçada, onde é que vocês encontram isso? É só aqui, é só aqui no canal do MAPA. E a serrinha aqui, com a terceira faixa, o Mercedão aqui está indo de boa. Quantas toneladas eu estou aqui? 26 toneladas, turma. 26 toneladas aqui no Mercedão, e o Mercedão da Transmonista está mandando ver. Moçada, então não se esqueçam, inscrevam-se no canal, compartilhem nas redes sociais os nossos vídeos, ajudem a divulgar o projeto, tem muita gente que não conhece ainda o MAPA, não conhece o nosso projeto, então ajudem, divulguem, comentem, participem da nossa fanpage lá no Facebook, participe do nosso grupo do Facebook, todos os links estão aqui embaixo. Nós temos um Teamspeaker cedido gentilmente pela Sevenhost. Se você quer bater um papo com a equipe de desenvolvimento, dá uma passadinha lá, normalmente à tarde e à noite a gente está disponível. Então, Teamspeaker tem o endereço aqui do nosso TS também. Falando em Teamspeaker, turma, a Sevenhost, ela fornece serviços de Teamspeaker. Teamspeaker, turma, vocês não têm ideia de como é barato você ter um TS. Então, Teamspeaker, a abreviação é TS, todo mundo conhece por TS. O que é um TS? Por exemplo, assim, você tem um grupo de amigos da faculdade, e vocês querem ter uma sala de bate-papo para vocês conversarem de uma maneira mais tranquila, e com áudio online, igual eu estou falando com vocês agora. Vocês podem abrir para vocês uma sala de Teamspeaker, uma sala de TS. E a Sevenhost, que tem aqui o link no nosso descritivo do vídeo, a Sevenhost, ela fornece servidores, salas de TS com preço muito acessível, turma. É muito acessível. A última vez que eu olhei um TS de 24 posições, eu acho, estava a R$ 6,00, R$ 6,90. Turma, estou mais ou menos lembrando dos valores, acessa lá o site da Sevenhost, mas é barato, turma. Se você, vamos supor, você tem a família longe do Brasil, você está com a família espalhada pelo mundo inteiro, e você está cansado de pagar ligação internacional para falar com o seu filho, com o seu primo, com a sua mãe que está viajando para fora, o seu pai que está fora do país, cara, por menos de R$ 10,00, abre um TS. Você abre o TS, define uma senha, passa a senha para a sua família. Qualquer computador, qualquer notebook com microfone, nem precisa ter web, tá? Você nem precisa estar conectado na web, mas qualquer computador com microfone, e uma caixinha de som, um fone de ouvido para você ouvir a pessoa que está do outro lado, você já fala com qualquer pessoa do mundo inteiro, ao vivo, por menos de R$ 10,00 por mês, e daí se você organizar com a sua turma, todo mundo racha esse valor, não vai te custar nada, e vocês podem falar quantas vezes vocês quiserem, não tem limite de horas, não tem limite de dias, não tem nada, 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 nada. Então, moçada, tem soluções para você se conectar às pessoas ao redor do mundo, é só você procurar Sevenhost, e eles podem te ajudar nessa empreitada. Legal? Então tá bom. Então, moçada, essa semana a gente vai retomar o EAA, que andou meio paradinho por conta do ATS, buscando as novidades, né? Vou jogar o ATS também, legal. Então nós vamos retomar, e em breve nós teremos novidades para vocês. Legal, moçada? Então tá bom, eu estou chegando perto de Barge aqui, faltam 37 quilômetros e vamos entregar essa carga. Então vamos lá. Ah, uma outra coisa também que eu preciso lembrar, turminha, a galera da Nextin está com vagas abertas para 2016. Então, não pode esquecer de dar uma passadinha lá, tá? Galerinha da Nextin, um abraço lá para a moçada. Galera da FBTC pediu para eu mandar um abraço também, um abraço para a moçada da FBTC. Galera, muito gente boa, muito gente boa. Mas olha, pensa num povo bacana, bacana mesmo aquela lá. Estou devendo um comboio para a galera da FBTC, estou devendo um comboio para a galera da NL Log, NL Logística, estou devendo um comboio para um monte de gente. Pode deixar, moçada, que nós vamos organizar. Nós vamos voltar com as lives aqui no canal também. Então, as lives de EA, né? A gente está fazendo toda a parte promo do ATS, então a gente está fazendo lives de ATS, Eita! Que é isso, meu jovem? Que estrada é essa? Cheia de buraco. Então, nós estamos fazendo toda essa parte promo do ATS, e em breve a gente retorna com as lives do EA, para a moçada bater um papo com a gente e curtir um gameplay. Estamos chegando em Bagé, Seja bem-vindo a Bagé. Bagé é uma cidade localizada no Rio Grande do Sul. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul. Tem muita gente lá no Rio Grande que, primeiro, é apaixonado por caminhão, e segundo, joga o mapa EA. A Bagé foi descoberta. Então, nós vamos descarregar lá na WGCC. Uma coisa interessante, moçada, para quem já viu ou já está jogando o ATS, viu que para você fazer descarga você pode escolher e tal, isso, turma, virá para o ETS 2 também. A SS disse que vai trazer isso para o ETS 2. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Agora, é engraçado que um dos primeiros vídeos de ATS que foi liberado, vídeo de gameplay feito pela própria SCS, o esquema de descarga das cargas era com estrelas, uma estrela, duas estrela, duas estrela. E agora, lançado o jogo, não tem nada disso. É uma questão de pontuação XP mesmo. E boa. Vamos lá, dificultaram aqui, hein. Esses caras que fazem mapa, os caras são sacanas. Criam um negócio tudo errado aqui. Felipe está batendo aqui. O que foi? Olha, não consegui nada. No meio da gravação, homem. Olha. Hã? Nada, pai. Ah, nada? Então tá bom. Ai. Hã? Isso! O que que deu? Ferrou o negócio? Hã? Olha. A gente tira a casa do negócio que você vai fazer. Espera aí que nós já resolvemos isso daí, homem. Mas que impaciência. Então tá bom, moçada. Aí, ó. Carga entregue. A impaciência do Fefe aqui. Isso. Bate no negócio. Ele tá impaciente porque o tablet travou. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, moçada. Moçada, então é isso daí. Um abraço pra vocês e até a próxima.